A NASA deixa só vida em outro planeta Que porra é essa? E aí, Salvador? Cadê as mãos lá em cima? Só pra começar, quero ver energia Eu preciso disso mais do que vocês Um, dois, um, duas, três Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora O que é isso, minha terra? Joga a mão pra cima e canta comigo Se a banda tá boa, ninguém vai sair desse lugar Quem não veio, perdeu A festa não para Vibra com você no meio da multidão É a primeira do dia Mão pra cima, Salvador Tira o pé do chão Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Quem tá feliz, levante a mão Tá legal, levanta essa mão, tira Eu não vou embora 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 O que é isso? Se a banda tá boa Quem não veio, perdeu A festa não para A festa não para Não teria Assim, ó Joga a mão pra cima Sabe o chão, Salvador Eu não vou, vai, vai, vai Eu não vou fora, eu não vou fora Eu não vou fora Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Quem tá feliz, levante a mão Tira o pé, vem que vem Eu não vou fora, eu não vou fora Eu não vou, eu não vou embora Eu não vou, não vou Eu não vou, eu não vou Eu não vou embora Eu tô de volta Eu tô de volta, Bahia! Eu tô muito feliz de estar aqui hoje De estar dividindo essa energia com vocês Cara, eu já tô Vem, te espero no farol Pra ver o sol se pôr Pra ver o rio fazer Preparação de amor Te espero Pra ver o sol se pôr Pega no céu Pega no céu Vem! Todo mundo vai pular Vem! 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 Vem, Salvador Um, dois Lá em cima Vem! 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 Me ajudem! É de vocês! Vai! Sei Vem! 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 Não resisti Vem pra perto de mim Faz o tempo Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Vou te fazer carinho Tira Subiu Te espero Fazer tem que fazer Te espero Te espero Pra ver o sol se pôr Amor Fazer amor O parque da cidade inteira Com as duas mãos no alto Batendo na palma Vem Já Vem Faz o tempo Parar Faz tudo acontecer Vou te fazer Salvador Alegria Sai do chão Te espero No parão Pra ver o sol se pôr Te espero No parão Pra ver o sol se pôr No parão Pra ver o sol se pôr Fazer amor Vamo Vamo junto Bahia Vem A energia tá Tá muito grande aqui dentro E ela precisa sair Ela precisa sair A gente se vê depois da chuva Vem, vem, vem Três, dois, joia em cima, vem que vem Só vocês, só vocês Uma mentira A gente se vê depois da chuva Esquece Te tirar Já não sei viver sem teu Não Não paro de pensar Te vejo em cada olhar Não sei viver sem esse sentimento Por você O parque da cidade inteira com a mão pra cima A gente se vê A gente se vê depois da chuva Uma mentira Diz A gente se vê depois da chuva E a gente se vê depois da chuva E a gente se vê depois da chuva 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 Eu tô esquentando, só esquentando pro carnaval Aí é o seguinte, você já sabe como é Bahia Salvador, mostre a sua força Cadê a torcida do meu Bahia? Um, dois, sai do chão Salvador Parará, 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 parará Eu vou te mostrar Você vai virar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda De você Vai amor Me faz sentir tudo de novo Olha isso aqui no meio Só que o sabor me satisfaz Vai amor Invade no meu corpo Oh Tito Joga lá em cima Tira o pé do chão Parará, 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 parará Parará, 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 parará Sei Preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Olha a galera ali Abre a roda Abre a roda Abre a roda Vai amor Abre Me dá um beijo Vai amor Eu quero ver O parque da cidade inteiro Mão pra cima Mão pra cima Faz barulho, seu voto Todo mundo aqui, ó Lembra do morro do gato Lá no morro do gato a gente faz assim, ó Um, dois, um, dois, três e... Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem Eu te amo Eu te amo Eu não consigo Isso aqui é o melhor lugar do mundo Mulheres falam demais Gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar Eu vou me errar Tá calor Sai do chão, sai do chão Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Eu digo que ela quer Eu gosto de régua Ela gosta de pagode Preciso conquistar Menina Levei lá no boteco Eu ofereci uma dose Ela me disse Chegando no pagode Ela chamando a atenção O reggae Salve, Bob Marley Edson Gomes Tchau, tchau, tchau Chamei o famoso reggae Se vira Mulheres falam demais Gritam demais Mas impossível Eu vou me errar Tá calor Tá calor Sai do chão, salvador Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Eu digo que ela quer Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Eu digo que ela quer Eu gosto de reggae Ela gosta de pagode Mas preciso conquistar essa menina Levei lá no boteco Eu ofereci uma dose Ela me disse Relaxa Chegando no pagode Ela chamando a atenção Cadê o reggae? Chamei, vamos pro reggae Alô, macaco gordo Chamei, vamos pro reggae Que eu não sei dançar Ela me disse Mulheres falam demais Mas impossível viver sem elas E pra declarar Amor, minha paixão Eu vou me errar Todo mundo lá em cima Aqui embaixo Solta o som Canta Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Eu digo que ela quer Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Eu digo que ela quer Lá em cima Eu te amo Eu te amo Eu te amo Bahia, minha Eu te amo, Salvador Fortalece, Bahia Fortalece com aquele grito de guerra gostoso assim, ó Vem E aí 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 Só vocês Vai Pra você E eu mando Foi pra dar No ar Viu É você Mas a sua É a sua É a sua É a sua É a sua Já não sei Se liga Vem Se liga Vem de pé Essa que é o seu Neste coração Vem 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 Pra você Que eu mando flor Estou ales a espanhol Respiro É você Acelera muito Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga bem E pensa que é o seu lugar Neste coração Vem De vocês Não dá pra entender O meu coração Mudou de quê? Mudou de amizade Canta comigo, vai Então foi dessa forma Que eu percebi Não Não quero te assustar Ou me iludir Vem Não dá mais Pra enganar Não dá mais O sentimento vai crescendo em mim Mas tem que calar essa decisão De quê? Só vou ficar feliz com as mãos do parque Tudo em cima Pra você Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga bem E pensa que é o seu lugar Neste coração Que só quer te amar Pra você E o É você É você Que faz meu coração Já não sei Se liga bem E pensa que é o seu lugar Não dá pra entender O meu coração Mudou de quê? Galera aqui na frente Então Então foi dessa forma Que eu me recebi Não quero te assustar Ou me iludir Não Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá Não dá mais Esse sentimento vai crescendo em mim É verdadeiro Mas tenho que encarar essa decisão Salvador Abre o coração e canta E canta Pra você É você Já não sei Se liga bem e pensa que é o seu lugar Esse coração Pra você Que eu mando Forz todas essas manhãs É você São vocês Já não sei Se liga Vem de prática Eu vou fazer um pedido Todo mundo no parque Levantem as duas mãos e batem na palma Tchau, 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 tchau Gratidão Gratidão Agora cantem Cantem Pra você Que eu mando Forz todas essas manhãs É você Cada coração é a minha Já não sei Gratidão por isso Nesse coração Subiu Pra você Que eu mando Forz todas essas manhãs Que eu mando Eu vou fazer Já não sei Já não sei Se liga Vem de prática Que é o seu lugar Eu quero primeiro chamar alguém pra dançar comigo aqui no palco Essa música Eu fiz com um grande amigo meu Pra mim um dos maiores artistas da Bahia Ele se chama Saulo Fernandes Alô, Saulinho Vem Tudo é vibração Energia, conexão Tô na rua Tá calor Salvador Sei de verão Tô feliz Sinergia na multidão E a galera levanta a mão E o coração da gente é sorte Bate forte Bate forte A emoção Meu corpo Não quer mais parar Canto forte Meu corpo Me brinca Quer Ache Alexia do chão Só na cabeça vai Só na cintura vai Me beija Esqueça Esqueça Só na cabeça vai Só na cintura vai Me beija Esqueça 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 E a galera levanta a mão E a galera levanta a mão Levanta a mão e canta Bate forte A emoção E o corpo Não quer mais parar Aleluia Canto forte Canto forte Povo Quer Ache Aleluia Chão Só na cabeça vai Só na cintura vai Tô na loucura Me beija Esqueça Esqueça Só na cabeça vai Só na cintura vai Tô na loucura Esqueça 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 Só na cabeça vai Dona cintura vai Dona Bahia Me beija Esqueça Esqueça Dona cabeça vai Oxão Só na cintura vai Dona Bahia Me beija Esqueça Salvador Sucesso Essa é sucesso Essa é sucesso, essa é muito boa, cara Já posso imaginar nós dois No carnaval de Salvador Copacabana, Réveillon Pro mundo assistir nosso amor Já posso imaginar nós dois Tomando vinho em Paris Aqui ou em qualquer lugar O importante é ser Sai do chão, chamador Viajante na terra querida Embarco na vida pra sentir a paz Sou amor, passageiro sincero Me lanço na pista sem olhar pra trás Se você quiser eu vou Te levar pra onde eu vou Coração tá batendo bem forte Já comprei passagem pra gente voar Já posso imaginar nós dois No carnaval de Sal No Vissura Copacabana, Réveillon Pro mundo assistir Já posso imaginar nós dois Tomando vinho em Paris Aqui ou em qualquer lugar O importante é ser feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa canção eu ainda digo a você, Bahia Salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh O importante é ser feliz Coração Eu quero ver todo mundo aqui com a mão pra cima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Joga a mão pra cima e bate na palma Tchá, tchá, tchá Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca mais te amou Vem! Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais 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 Cadê a voz mais bonita daqui, vai O amor, as vezes, não sei O amor, as vezes Senhoras e senhores, daqui mancada aqui debaixo Bota a mão em cima e baixa ele Coração Para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou Alguém que nunca te amou Nunca Para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou Alguém que nunca te amou Aí galera, eu te amo Salvador Vou puxar, você levanta a mão e canta, certo? Um, dois, três Menina, tá na hora de fazer Menina, se você chamar eu vou Menina, tá na hora de fazer Diz Vai pegar o bicho, viu? Se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Tá começando a entrar o chip, o chip O chip de sangue de Dendê da Bahia Porra, vamo a E Vamo a E Vamo a E Salta o som, Bahia Dois Um, dois Sai do chão Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê Vem, vem, vem Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Menina, tá na hora de fazer O bebê Quero ver O bebê Ou se você chamar eu vou Fazer amor Parque da cidade inteira, o céu do chão Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê O bebê Fazer amor Fazer amor Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê Ou se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Vem, vem R$ Casa na cama da rede no capo do carro A gente vai se amar O bebê Abre essa roda gostosa Pra te enlouquecer Ponte a fazer Tô querendo mais Você pede mais Outra vez Outra vez Tá na hora de fazer o bebê Menina, se você chamar eu vou fazer amor Menina, tá na hora de fazer o bebê Menina, se você chamar eu vou fazer amor Meus queridos, cadê as duas mãos em cima? Vou contar pra pular Um, dois, sai do chão Vou te dar a ladeira, ladeira, ladeira Tô querendo mais, eita Outra vez, outra vez Tô querendo mais Outra vez, outra vez Depois desse romance, sai do chão, chamador Tá na hora de fazer o bebê Menina, se você chamar eu vou Vem, amor, vem, amor Menina, já na hora de fazer o bebê Quero ver o bebê Se você chamar eu vou Vem, amor, vem, amor Que que é isso, hein, pai? Vem, amor, vem, amor 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 Vem, amor, vem, amor